RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, vamos estudar os tipos de gráficos que podemos utilizar. Eu irei mostrar quatro tipos de gráficos diferentes e apresentarei características de cada um deles, de forma que você saiba quando é melhor utilizar um tipo ou outro tipo de gráfico. Então, nós vamos ver gráficos do tipo barra, do tipo setor, linha e histograma. Primeiro, eu vou explicar para vocês os gráficos de barras e setor. Depois, vou explicar para vocês os gráficos de linha e histograma, ok? Antes de começarmos, vale a pena lembrar que nós utilizamos gráficos para representar resultados de pesquisa de uma forma mais visual, ok? Então, vamos lá, vamos começar com o gráfico em barras. Aqui temos um gráfico em barra e, como vocês podem ver pelas legendas dos eixos, temos dados sobre o número de alunos nos anos escolares. Então, temos aqui primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. O gráfico de barras, ele ajuda a gente a comparar dados. Então, por exemplo, olhando para este gráfico aqui, eu já sei que o quarto ano é o ano com mais alunos, seguido do terceiro ano, do segundo e do primeiro. Então, este tipo de gráfico aqui em barras é muito bom para fazer este tipo de comparação. Por exemplo, comparado aqui, neste contexto, um ano com outro, um ano escolar com outro. Mas, este tipo de gráfico não fornece uma leitura de quanto o quarto ano contribui para o total de alunos do ensino fundamental 1. Este tipo de informação fica mais visível em outro tipo de gráfico, que é o gráfico de setor. Vamos dar uma olhada. Então, aqui temos um gráfico de setor. Eu utilizei os mesmos dados para construir este gráfico, ok? Qual é a diferença? No gráfico de setor, nós conseguimos ter uma ideia do quanto a parte contribui para o todo. Então, por exemplo, cada fatia de pizza aqui, cada fatia deste setor representa um ano escolar. E, neste gráfico aqui, fica muito fácil ver a contribuição do quarto ano. Se nós traçássemos uma linha aqui que dividisse este gráfico ao meio, nós conseguiríamos notar que o quarto ano contribui com mais da metade do número de alunos do ensino fundamental 1 desta escola aqui. Este tipo de leitura era um pouco difícil de ser feito aqui neste gráfico. E, aqui, está posto de uma forma visual e fácil de compreender. Então, esta é a vantagem de se utilizar um gráfico de setor. Uma comparação rápida entre os anos escolares aqui e uma leitura rápida do quanto cada ano escolar aqui contribui com o número de alunos do ensino fundamental 1. O próximo gráfico que vamos ver é o gráfico de linhas. Imagine a seguinte situação. Um comerciante começa a registrar a venda de determinado produto, mês a mês. Então, em janeiro ele vendeu 87, em fevereiro ele vendeu 84 produtos, em março ele vendeu 64 e assim por diante. Aqui na tabela nós até conseguimos ver, por exemplo, que julho não teve uma venda expressiva comparada com outros meses. Neste mês o número de produtos vendidos foi bem menor, mas fica um pouco difícil de visualizar isso. Nós temos que fazer certo esforço. Isso fica muito mais fácil quando colocamos esses dados num gráfico. Então, esse daqui é o gráfico construído com os mesmos dados. Olha como fica mais fácil visualizar esse tipo de informação. As vendas começaram bem em janeiro e elas foram caindo conforme o tempo passava até julho. E notamos uma alta depois de julho novamente. Então, esse tipo de gráfico, o gráfico de linhas, ele é importante para evidenciar o desenvolvimento de algo ao longo do tempo. Por exemplo, que foi nesse caso aqui, o número de produtos vendidos mês a mês. Para o comerciante que registrou esses dados, isso daqui é muito importante, porque pode mostrar para ele uma tendência de vendas. Então, isso daqui seria importante no caso dele fazer estoques em meses que tem uma recorrência de venda maior, e não fazer em meses que a venda é fraca, como julho no caso. E o último tipo de gráfico são os histogramas. Imagine que o dono de um estabelecimento resolveu registrar em uma noite a idade dos seus clientes. Então, aqui estão registrados todas as idades dos clientes que frequentaram o local naquele dia. Então, uma pessoa de 18 anos, de 25, 30, 32, 19, frequentou o local e assim por diante. Nós podemos utilizar esses dados aqui para montar um histograma. O histograma vai ser um gráfico que vai agrupar esses dados aqui em classes de frequência. Então, aqui embaixo na legenda, ele agrupou todos os dados que estão entre 15 e 23 anos. O próximo agrupamento é dos 23 anos aos 31. O próximo é dos 31 aos 39 e assim por diante. Dos 39 aos 47, do 47 aos 55. Então, por exemplo, aqui entre 15 e 23 anos, nós tivemos 5 clientes com essa idade, com essa faixa etária, na verdade. E como que o histograma vai ajudar esse dono de estabelecimento? Naquele dia que ele registrou as idades, nós conseguimos ver aqui no histograma que a maior parte do público que frequentou o estabelecimento naquele dia tinha entre 23 e 31 anos. Quase 15 pessoas aqui pela legenda. Isso daqui pode ser uma informação valiosa para o dono de estabelecimento. Porque se ele começar a registrar essas idades com certa frequência e fazer disso uma rotina de coleta de dados, ele pode facilmente identificar um padrão de visita ao seu estabelecimento. Então, por exemplo, ele pode, com o passar do tempo, ver que aos sábados o público predominante que frequenta o estabelecimento dele tem entre 23 e 31 anos. Isso pode fazer toda a diferença para o planejamento dele, tanto de cardápio, tanto de músicas ao vivo que ele vai oferecer. Lembrando que aqui nós utilizamos dados de idade, mas poderiam ser outras características. Então, pessoal, nessa aula nós vimos quatro tipos de gráficos. Vimos a diferença entre eles e quando vale a pena utilizar um ou outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na próxima aula. Até mais!